Música Meu nome é Larita, eu sou do Ceará, trabalho numa cidade chamada Juazeiro do Norte e eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo de lá, ministro de disciplina de Arquitetura Sustentável e algumas disciplinas de projeto urbanístico. E achei o curso, o Reabilita, pela internet, pesquisando sobre mestrado em desenvolvimento sustentável ou alguma especialização. E aí achei o Reabilita e vi várias referências incríveis de professores que eu já estudava para montar as minhas aulas e vi que fiquei encantada pelo corpo docente do curso e pela possibilidade de poder fazer um curso desse nível através da internet. Onde eu precisei estar aqui só duas vezes e a terceira vez para apresentar o trabalho e está sendo maravilhoso, recomendo para os meus alunos quando saírem da graduação, recomendo para todo mundo que trabalha com projeto arquitetônico, com planejamento urbano, com infraestrutura verde. Enfim, muito rico, muito bom a assistência que o pessoal cuida da parte financeira, pedagógica, tanto a assistência que eles nos dão via Moodle como via WhatsApp. Então assim, é muito fácil, muito acessível, muito rico, um modelo muito rico. Está valendo muito a pena e eu recomendo a todos.